October the 15th. Today is the International Day of Rural Women. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Esse dia é dedicado às milhões de mulheres que vivem em lugares remotos e rurais e também à celebração das suas conquistas e desenvolvimento na agricultura. Então, além de celebrar esse dia, eu sei que falar a palavra Rural em inglês é um baita desafio para algumas pessoas, não é isso? Então, venha comigo que eu vou te ensinar agora a como falar essa palavra. Rural em inglês é... Rural. Rural. Esse R é de matar, né? Esse é o R caipira do paulista, é? Você pode pensar como um paulista falaria a palavra porta em inglês, que no caso seria porta, porteira. Então, esse R, você vai enrolar um pouco a sua língua, um R bem caipira. R, 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 R. Basicamente, esse R. Então, R. Temos dois R nessa palavra, então é um baita desafio, porque geralmente a gente quer falar R, né? Que é um som também comum no português. Ou então um R, 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 R R, 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 R. Que também existe no português. Outro som importante nessa palavra é o R, 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 R. É! A gente chama de ferradura de cavalo por justamente ter esse movimento aqui R, 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 R. Olha só, minha boca tá parecendo a ferradura de um cavalo. Olha só, esse som, apesar de, na palavra rural, a gente ter a letra U, na hora de falar, não é um U. É um U, 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 U. Pode ser, você pode pensar no seu O do português, mas não é tão arredondado assim. Não é O, você vai fazer ali, parecendo a ferradura de cavalo, como eu já falei. Então você vai ser um pouco mais metido. Faz um biquinho. É isso. É esse som. Então, rural, rural, rural. É assim que você diz rural em inglês. Pera aí, mais uma vez. Vem comigo, vem comigo. Rural, rural. Entenda bastante, porque eu sei que é um pouco chato. Mas vamos lá, mais uma vez. Rural, rural. Muito bem. Agora, você está preparado, preparada para falar a palavra rural em inglês para qualquer pessoa por aí. Se você gostou dessa dica de inglês, então segue nosso canal aqui para mais dicas como essa. Garei, tchau, tchau.